Ela falou pra mim que só fumava o do marão E eu falei pra ela, ah, bebê tá bom Bolando na planta e no Bluetooth tá meu som Loucuras da vida, a dama é o vilão Vem de tão distante pra sentar pro homem Elas me conhecem, trouxe o meu skunk Loucuras da vida com a fiel e a mão tem Pra uma vista grossa pra ser minha madame E eu sei que elas querem aliança de ouro Anda no banco de couro, fissurada no paeira Elas sabem que eu como e sumo Pergunta quanto eu faturo Não sei de onde vem, mas sei pra onde vai E hoje de foguete corta o vento Hoje eu dou tchau pro sofrimento Virei o jogo pro meu talento Eu sei qual cadê, eu só lamento Hoje de foguete eu corto o vento Hoje eu dou tchau pro sofrimento Vence o mundo com meu talento E pro zé calcá do só lamento 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 E ela falou pra mim que só fumava do mal Eu falei pra ela, baby tá bom Bolando na blunt, no bluetooth tá meu som Loucuras da vida da meu vilão Vende tão distante pra sentar pro homem Elas me conhecem, trouxe meu skunk Loucuras da vida com a fiel e amante Faz uma vista grossa pra ser minha madame E eu sei que elas querem aliança de ouro Anda no banco da Volvo, fissurada no paeira E ela sabe que eu como insumo Perguntar quanto eu faturo Não sei da onde vem Mas sei pra onde vai Hoje de foguete eu corto o vento Hoje eu dou tchau pro sofrimento Vence o mundo com meu talento E pro zé calcá do só lamento 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 DJ Aladdin, o gênio dos beats